Ei, 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 adãs, adãs Ei, 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 adãs, adãs O preconceito não cabe no coração Beleza negra é a luz e o reconhecimento De um povo tantas vezes esquecido e sofrido, adãs Pegue o escuro da espada e avança Na guerra por essa valorização Do negro nessa sociedade que ainda não aprendeu Pegue o escuro da espada e avança Na guerra por essa valorização Do negro nessa sociedade que ainda não aprendeu Que somos diferentes ao mesmo tempo tão iguais Pegue o escuro da espada e avança Na guerra por essa valorização Do negro nessa sociedade que ainda não aprendeu Que somos diferentes ao mesmo tempo tão iguais Pois nessa terra todo mundo é irmão É preta a cultura, adão É preta a beleza, adão A pérola é negra Adão, 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 adão É preta a cultura, adão É preta a beleza, adão A pérola é negra Adão, 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 adão Boa tarde, Salvador, Bahia, Brasil Está começando agora a edição 2021 Do concurso de beleza multirracial Pérolas Negras Hoje nós vamos eleger A Miss e o Mister Multirracial E também A Miss e o Mister Pérola Negra 2021 A edição de Salvador Vocês sabem que o concurso Pérolas Negras É um concurso estadual Acontece em vários municípios Essa é a 11ª edição Que acontece aqui em Salvador Direto do Teatro Sesc Senac No Pelourinho Vamos apresentar agora A nossa comissão jogadora Só tem fera, viu? Dançalino profissional Produtor de moda Dono da agência E projeto Top Model O nosso querido Ele faz muito mais coisas, viu gente? Simaldo Tavares, por favor Chega aqui ao palco Ele é um monte de facetário E só se esqueça a palavra O meu amigo E aí meu amigo Mais uma vez Juntos aqui Nesse finzinho de pandemia Em nome de Jesus Estamos aqui Em mais um concurso De moda Em mais um concurso cultural Que o nosso querido Adão Andrade Faz com tanto carinho Com tanto apreço Para divulgar os nossos jovens Para descobrir novos talentos Para o mundo da moda E você também É um dos grandes pioneiros Nesse sentido, né? Me conte aí O que é que você está achando Do evento E um pouco mais sobre você também Para a galera que está aqui presente A galera que está de casa Saber um pouco mais Sobre essa grande fera aqui Cibala do Tavares Gente, é uma grife Aqui na Bahia, viu? Boa tarde a todos A todas e a todos É uma honra estar aqui nesse evento Eu digo o Bradão Que ele merece um prêmio Todos os anos Porque é um cara batalhador Que dá oportunidade a esses jovens Que muitas vezes são esquecidos De suas comunidades E são essas pessoas Como ele Que pensam como ele Para poder criar Essas oportunidades E essa galera linda Da nossa cidade Do nosso estado Ter esse momento De brilhar Nos palcos De Salvador De todas as cidades Do estado Que ele promove esse evento Então Para mim É uma honra estar aqui participando Até porque Eu tenho esse mesmo trabalho Aqui na cidade E é muito difícil fazer Mas a gente faz com muito amor E com muito respeito Ao próximo Entender que A gente precisa Ativar Essas ações Para que a gente possa Galgar Futuros melhores Dessas Essas Essas Pérolas Que estão espalhadas Na cidade No nosso estado No nosso Brasil É isso E eu estou muito feliz De estar aqui Ver que Algumas pessoas estão aqui Também compartilhando o momento Estão filmando As pessoas em casa Um grande beijo E vamos de frente Né E você Chico Como sempre Né Estava todo Penedrado De eu não vou De cumprimentar Vou deixar ele lá Depois a gente Faz uma parra Né Bom revero Querido E sorte Para essa galera Linda Que está ali Com a marinha Aplausos Para o nosso grande Fé A Cidão De Tavares Vamos anunciar Mais um componente Do nosso corpo de jurados Ela é empresária Correspondente internacional Do jornal Fala um jornal Gente Ó Eu vou convidá-la Para subir ao palco Ela vai dizer o nome do jornal Porque aqui não está bem inscrito Me perdoe Nossa querida Eliana Oliveira Por favor Cadê os aplausos? Qual o nome do jornal Minha querida Em primeiro lugar Boa tarde É o jornal Primeiro Angola Primeiro Primeiro Angola Primeiro Eu estava entendendo Primeiro Eu falei Para não falar abobrinha Já estou falando agora É o Primeiro Angola É uma conexão internacional Brasil Angola Bahia Angola Muito bacana Muito bacana Me fale mais um pouquinho Sobre essa experiência A gente está aqui Num evento como esse Sobre essa proposta Do Adão Que está promovendo Os nossos jovens Muitos não têm oportunidade De estar em grandes agências Depois que participam De eventos como esse De concursos como esse Tem sempre um molheiro Como o Sivaldo Como a outra pessoa Que está nos assistindo Agora pelo Instagram Aí já convida Já começa a abrir portas Para essas pessoas Para esses jovens Né? Eu acho muito importante Até porque Esse trabalho de Adão Para mim É uma inclusão E valorização Da cultura afro-brasileira Né? A nossa visão Em relação Da moda Do continente africano Eu estava justamente Falando isso Com o rapaz Ali embaixo É justamente A gente fortalecer Essa ponte Né? Da cultura afro-brasileira Juntamente Ao continente africano Entende? Então eu admiro muito Essa força de montagem Que Adão tem De estar trazendo Esses jovens Mostrando Trazendo para o mercado Que de alguma forma Não deixa de ser Uma vitrine Né? Porque o mercado De moda Aqui em Salvador Acho que no Nordeste No Brasil É um pouco restrido Em relação Os afrodescendentes Então agora A gente está tendo A oportunidade Possibilidade De dar um pouquinho Da desejão Não só na moda Mas no teatro Na dança Eu acho que tudo isso Envolve esse trabalho Esse projeto de Adão E para a gente Está sendo uma honra Fazer essa sorte Fazer essa sorte Obrigado a honra É toda a nossa É isso aí Mais aplausos Para a Safira E Ana Agora Vou convidar aqui Ao nosso palco Mais um jurado Ele é empresário Vamos ver daqui a pouco A primeira entrada Dos nossos concorrentes Masculinos E femininos E tem um lugar Também que é um prazer Se me tê-lo aqui Conosco Nesse evento É o terceiro ano Gente que eu estou Apresentando esse evento Não consecutivo Foram em outras edições Em outros espaços E é sempre uma honra Estar aqui Agregando com o nosso Querido Adão O nosso querido Pérolas Negras Boa noite a todos Obrigado Adão Pelo convite Adão realmente É uma pessoa Como o Sevaldo disse Que merece Os nossos aplausos Eu acompanho O trabalho dele Há bastante tempo Já fui jurado Em outras ocasiões Inclusive no interior Castro Alves Santo Antônio de Jesus Nazaré E Acabamos O mês de novembro Ontem Que foi o mês Onde se comemorou A consciência negra Apesar de A consciência negra Ela é todos os dias Eu acho muito bacana Eu sei que eu não estou No meu lugar de fala Mas eu sou um admirador E um fomentador Dessas manifestações E eu acho isso Muito bacana Para que justamente Os jovens Que muitas vezes Não tem oportunidade A partir desse momento A sua autoestima Seja levada E abra portas De trabalho Também para todos eles É o que a gente Espera Obrigado Que agradece Para a gente Vai até ali Volta Vai 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 Desfilando E volta Toda a fundação cultural Quem dança Desfila E aí E aí O que é que tu está esperando Do Esse momento agora Finalzinho de pandemia Em nome de Jesus Mesmo com essa infeliz Notícia de mais um turista Chegando Que é essa nova variante Estamos voltando aos poucos A fazer nossos projetos culturais Devagarzinho O Adão é um cara Sempre atento Tanto que ele está fazendo Mais uma vez Com o público reduzido Em formato de live Não está com aquele calor Tão humano Assim que a gente gosta Mas está dando Para ser gostoso Está dando Para voltar aos poucos Ontem mesmo O nosso governador Recosta Aumentou a quantidade De público Para 5 mil pessoas E eu acho bacana Vou aproveitar Que você faz parte Da fundação cultural Para fazer uma pergunta O que é que tu acha Deve ter carnaval Ou não deve ter carnaval Pergunta comprometedora Antes de te responder Eu queria agradecer Em nome de Renata Em nome da fundação cultural Em nome de Renata Dias O convite Porque é de uma extrema importância Qualquer ação Dessa relação Que traz os jovens Para fazer arte Para fazer moda Para fazer algo Eu acho que Foi esse valdo A gente tem um percurso Juntos Juntos e longe Mas eu acho Que todas as iniciativas Em relação A abrir portas A abrir janelas A abrir fissuras No tempo Desses jovens São muito importantes E principalmente Quando valoriza a negritude Valoriza esse corpo negro Esse corpo negris Baiano São terapolitanos Salvador E do interior do estado Em relação Ao carnaval As pessoas precisam Se vacinar Né Bora lá Convencer vovó Vovô 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 Está muito Está muito aquém Então assim Para ter segurança Para todo mundo Continuar vivo Eu acho Que a gente pode Pensar Como seria Esse carnaval Agora eu não vou Opinar Não Assim Mas eu acho Direto Direto Então a gente precisa Que as pessoas Se cuidem Para isso aqui Continuar acontecendo De maneira Mais efetiva Eu não vou te dizer Olha Carnaval Ganho dinheiro No carnaval Mas eu sou Contra o carnaval Em 2022 Esse é meu posicionamento Vamos convidar Mais um jurado Ele começou a carreira Como modelo E hoje Ele comanda Uma agência É o nosso querido Fal Produções Vem aqui Fal O que foi que eu falei De errado Me corrija logo Muito boa noite Uau Produções Uau Uau Então Aproveita que você está aqui Conosco Você que já foi modelo Se eu botar ela para destilar Você vai destilar também Tem que alegrar também As meninas Então Dá uma destilada Tem alguma musiquinha aí Nosso DJ improvisado Até o Andrade Vai ser música mesmo? Para não mafiar Quando ainda não tem música Então vamos Então amigo Você que muitas vezes Participou de vários concursos Participou de vários desfiles Participou de campanhas publicitárias Hoje você está sentado no júri Eu sei que também não é a primeira vez Qual a diferença entre estar aqui E estar ali? Muito boa noite galera É uma responsabilidade muito grande A gente sabe No caso eu Sei como os modelos lá atrás estão Nesse momento Um momento de Muito nervoso E tal Mas É uma responsabilidade Estar ali na comissão jogadora Quero cumprimentar os vocês Que Cada um tem uma representação No mercado artístico Como eu hoje Eu vim Como modelo Hoje eu sou Produtor de moda Agente de modelos Vem descobrindo Perfis Para o mercado nacional Internacional Entendeu? E assim É uma honra Estar participando do Pérola Negra Aqui como jurado Obrigado Adão Pelo convite E é isso Agora me diga uma coisa Por que Uau Produções Quer dizer que o seu elenco Só tem Rapazes e garotas Que quando passa A gente grita Uau É isso? Então Uau Produções É as três primeiras letras Do meu nome O meu nome é Wallace Costa Mas Uau Produções É as três primeiras letras Uau Muito criativo Então gente Vocês estão querendo ver É a galera Daqui a pouquinho Calma Não saiam daí Vocês que estão em casa A galera que está aqui No teatro também Estão todos eufóricos Calma, calma Muito obrigado meu amigo Receba os aplausos do público Esse é um dos que mais Vai saber julgar Porque ele já também Já esteve aqui Agora está aí E é isso aí O mercado da moda É isso A pessoa começa E vai se reciclando Vai se aperfeiçoando E vai galgando Seu espaço Nós vamos apresentar agora Os vencedores do concurso Bahia Beauty A edição de 2021 Que é o Cleiton Cruz Do bairro de Plataforma E a Ana Clara De Lauro de Freitas Pode vir É o amor Quem quiser que siga A verdade, a luz e a vida E crê a luz E crê a luz O fundamento canta Hoje no time do trial A gente é fã Vem aqui mais um pouquinho Perdão Vocês destilaram muito rápido Vocês estão temerosos Vocês já ganharam o concurso Chega aqui mais um pouquinho Mais pertinho É porque vocês estão vendo O Sivaldo ali Gente, esse concurso é do Sivaldo pra vocês verem o bom gosto dele e da equipe que ajudou a eleger olha só que dupla já estão prontos para o mercado e aí gente, vocês estavam lá na coxia vocês viram como é que está o nível dos candidatos você vai falar pelos rapazes e ele vai falar pelas meninas como é que você achou das meninas? tá concorrente tá muito concorrente mesmo então é isso não pode citar o número porque senão a gente vai estar persuadindo a galera mas é o nível tá bacana? e você gatinha? o que você achou dos aparelhos? e foi complicado pra vocês ganhar o Bahia Beauty em 2021? a faixa estava esperando né? gostei, autoestima elevada é isso aí e você? não foi complicado não e agora vocês estão sendo agenciados pelo Sivaldo é isso? ah então vai vir muito trabalho por aí não Sivaldo? muito obrigado gente podem voltar para esses lugares com o tema preto básico nós vamos apresentar agora o nosso elenco masculino e feminino podem vir ao palco agora nossos modelos os concorrentes do Pérolas Negras 2021 é de São Salvador ao vivo direto do Sesc Senac e do Pelourinho vamos lá dessa vovó gente da vó salamalei gochah salamalei gochah salamalei 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 gochah salamalei gochah salamalei Música 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 Espero lá, Linha Salvador, dois minutos em seu mundo. Continuem a gravida aí no Instagram, a de almas de Vontadeira. Olha só que Alain seu poderado, Alain com o Lancho Urino, Alain com o Pepe Guino. O corpo de jurado, realmente vai ser um grande trabalho nessa tarde. Música Boninho, pode chamar Boninho. Então gente, é um dos momentos mais desesperados de todas as edições do Péu das Negras que acontece aqui em Salvador já há 11 anos, em outras cidades. Tudo começou em Santo Antônio de Jesus e o criador disso tudo é também um grande artista. E ele vai se apresentar aqui agora pra gente, Adão Andrade dançando uma linda música. O nosso Pérola Negra, de São Doutor de Jesus. O grande guerreiro da cultura. O grande guerreiro da cultura. Música 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 Quero uma mesa e venha a ver minha palma na casa Aplausos Aplausos todo Jesus, correto? Tem aí a música? Tá no YouTube, ele falou, tá no canal do YouTube. A música é muito gostosa de ouvir também, de dançar. E aí, meu amigo, mais uma vez, nessa primeira edição desse concurso aqui, eu sei o quanto que você é guerreiro, já acompanha há muitos anos. Então, esse é o seu momento. Eu não vou nem perguntar nada. Fale aí com a sua emoção de estar mais uma vez, tirando do papel, eu sei o quanto que é difícil, tirando do papel e colocando em prática, dessa vez aqui nesse teatro maravilhoso, o Teatro Sesc Senac Pelourinho, onde estamos ao vivo. Alô, galera aí do Instagram. Nos conte aí. Eu sei que é muito difícil fazer, eu sei que muitas vezes você tira do bolso, é preciso registrar isso pra colocar, pra investir na cultura. Muitas vezes não valorizam. Alô, galera que por um acaso possa estar nos assistindo, do poder público e privado, invistam em eventos como esses. Porque muitos desses jovens aqui poderiam estar agora no mundo das drogas. Mas existe a ocupação, existem ensaios, existem muitas coisas por trás disso. É só chegou aqui, chegou no teatro, bota o frigorino, vai, desfila. Existe todo um trabalho por trás de toda essa galera que trabalha no mundo da moda. Verdades secretas é ficção. Muita coisa que acontece ali acontece na realidade. Mas aqui não, viu? Aqui a coisa é séria. Opa! Gostaria de falar com os candidatos que agora vai ser o desfile individual. Obrigado a cada um de vocês que está aqui presente. Obrigado a coreógrafa da FUNCEB. Que honra! Você está aqui representando a diretoria geral da FUNCEB. Que maravilha! Sivaldo, nem sei o que falar. Já me conheci desde 2010. E o Sivaldo, muito obrigado. Felicíssimo. E pela primeira vez você está aqui na comissão jogadora. Porque no Pérolas Negras você está sempre presente. Ou em pessoa, ou mandando seus modelos. Valmique, saudades. Vocês sabem o quanto eu morro de saudades dos seus empreendimentos maravilhosos. O Alisson já desfilou para mim. Foi meu candidato a Pérolas Negras em 2010. Aí você pergunta Poxa, que idade Adão tem misericórdia. O Alisson era pequeno, quase. Então, e Eliana? Muito obrigado, Eliana. Pela sua presença. Pelo apoio do jornal. Mal posso esperar para a nossa matéria estar naquele jornal internacional. O primeiro de Angola. Da Angola, não é isso? Lá em Angola que vai para Portugal vai para França. Eliana, para o mundo todo ver. E a Eliana está fazendo essa porta para levar nosso desfile nosso concurso para o exterior. Muito obrigado. Então, aqui do meu lado a Arlisson, o branquilinho de Salvador aqui que dança comigo em 24. E aí, o que toda a mente saca, dizendo que está com fome. Mas ele é professor de dança. Luciano. Obrigado, meninos. Obrigado, Ada. Pode dar continuidade aí. Eu queria convidar aqui os meninos aí que estão com faixa que não chamem ainda. Paulo, vem aqui, dá uma desfiladinha para Ada ver vocês. Vocês ganharam a faixa, não foi? Os dois que estão com a faixa. E o Olô e o Arrayan também. Bem, gente, vamos continuar agora. Eu quero convidar a galera que estão com as faixas cheguei aqui no palco. A produção não teve tempo hábito de me passar os nomes, então nós vamos conversar tudo aqui agora, ao vivo, no Instagram de Adão Andrade. Podem chegar aqui pertinho. Ah, eu senti que vocês querem desfilar, né? Põe a musiquinha aqui. Tem alguém lá? Põe a musiquinha aí, Adão. Eles querem desfilar que eu senti. Espera, vamos lá. Para mostrar por que que não era faixa nada mais justo, né? Eu sou eu, sou eu. Largo doce aí, galera. Não me pegue, não, não, não. Me deixa à vontade. Não me pegue, não, não, não. Me deixa à vontade. Deixa eu curtir e ler o chão da liberdade. Deixa eu curtir e ler o chão da liberdade. Quem não curtir não sabe nem o que está bebendo. É tanta felicidade. Não me pegue, não, não, não. Não me pegue, não, não, não. São de oito dias nessa linda trajetória. Onde? O carro na barba, a barba, e a galera dizer não me pegue, não, não, não. Me deixa à vontade. Não me pegue, não, não, não. Me deixa à vontade. Se eu sou um país, eu sei. Deixa eu curtir e ler o chão da liberdade. Deixa eu curtir e ler o chão da liberdade. Eu acho uma delícia esses imprevistos. E aí, meu amigo, qual o seu nome? Marcelo Cardoso. Me conte, que fecha que você ganhou hoje? Ganhei o concurso Garoto Periférico Tinha em 2020, promovido pelo projeto Jogos Sem Filosofia. Me salgou? A série do Fri Fazenda Puts. E depois desse prêmio aí, o que foi que mudou na sua vida? Rapaz, praticamente tudo. Evolui, meus pensamentos mudaram, comecei a fazer alguns trabalhos e estou aqui. Para quem dizem carreira? Sigo. Meu escuta que está ali na mesa do jogador do álbum. Já está bem cambiado, né? Boa sorte para você. E você, meu amigão? Como é seu nome? Caio Cardial. Me conte, essas faixas, né? Que você ganhou, me conte a gente. Eu ganhei a Jogos Periférico em primeiro lugar, Beleza Black Pernet 2020, 2021. E nesse ano, eu fico consagrado ao título de Miss Bahia em segundo lugar. Uhul! Bacana, bacana, bacana. E aí, surgiram alguns trabalhos para pôr esses títulos? Surgiu vários e tem novidade em breve. Olha, fazenda o mistério. E agora eu já lugei para poder falar com esse cabelo. O meu cabelo é igual o dele, gente. É porque aqui eu dei uma domada, mas eu acho muito bonito. Me conte aí qual foi o prêmio que você... qual foi as duas faixas que você ganhou. E me conte também o que foi que mudou para você. O que foi que esses concursos acrescentaram para você. Acrescentaram para você. Olha o jornalista da Boa. Boa noite, gente. A primeira faixa que eu ganhei foi Miss da Simpatia aqui nesse diálogo mesmo, em 2019. E Miss da Revelação foi isso. Sou do Tony Jesus. E seu nome? Esqueci de perguntar. Raylan. Raylan? Raylan. 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 Porque você é tímido. O cara é modelo e é tímido desse jeito. Você vai dançar agora só porque você me deu uma de tímido. Bota uma música aí, Adão, que ele vai dar uma dançadinha para a gente aqui. E fala que é para essa timidez. Como é que foi? O cara é artista e é tímido. Adão? Para de se ajeitar, homem. Coloca uma musiquinha aí, vai. Gente, parabéns. Muito obrigado. Viu? Muito sucesso para vocês três. desculpem as brincadeiras só para se contrair. Entendeu? Podem, se quiser, sentar para assistir ou se quiserem entrar lá. Fiquem à vontade. do cruz. Fiquem à vontade. Desculpem as brincadeiras aqui no número um. Desculpem a revolução. Desculpem a correr. Desculpem a correr. De criança perfeição. Eu fiquei sangada, me siga na mal Porque não te vi Onde tu está, nós, menino Onde tu está, nós, oh Tá lá atrás do Ilê, menina Tá lá atrás do Ilê Eu tava atrás do Ilê, menina Do Ilê, aê Você passa o ano inteiro Dizendo que gosta de mim Mas quando chega a fevereiro, meu Você me gosta de mim, é Eu vi que não fez Esse amor, o amor é o Ilê É o amor ao Ilê É o amor ao Ilê Que me passa, esquecer você Não tinha culpado curado Porque não tá perto Eu não me vi, atrás do Ilê No fuso, a praça da terra Mas meu amor, não me dane Oh, deixe de copar A fevereiro lindo Eu te amo, te amo de verdade É o amor ao Ilê É o amor ao Ilê É o amor ao Ilê Que me passa, esquecer você Eu tava atrás do Ilê Eu tava atrás do Ilê Eu tava atrás do Ilê Menina O Ilê era eu Mas é o que você Toma a percussão, Leonardo Costa, Gustavo de Dalva, Número 15, Adriano Dalunis Costa. Os vocais, Silvana, Paulinho, Número 36, Ronald Santana Melo. Alexandre Vargas, do contrabaixo, César Leone, no trompete, Flávio Melo, no trompone, Danilo Santos Lima, também no trompone, Ferreira, no trompone, Micael Coutinho, Danilo Santos Lima, Paulinho, Tá fazendo a produção desse disco, que é o Marcos, que é o Crenco, Micael Coutinho. Valeu os aplausos, gente, galera. Não é o quadro, Luciano Silva, da paixão. Não é o quadro, não é oображinho,明白a. Pega um bate com ele, né? Número 7, Jonas dos Santos. Aqui a atividade conta, viu gente? Podem ficar à vontade para explorar a atividade de vocês. Número 7, Jonas dos Santos. Cadê o sorrisão, Jonas? Número 33, Hébert Santos de Jesus. Número 33, Hébert Santos de Jesus. Número 12, Luan Aquino dos Santos Revolta a aliança Número 39, Lucas Conceição Fechando o time masculino com chave de ouro Ela se encerra, que dá uma ilumina a noite E se vê o dia, ela vem vindo Ela vem vindo, ela vem vindo Se quiser dançar, dança, escolhe sua gratidão Número 13, Alô Márcio Chegou a cantar para o homem, a gente vai ser o primeiro, né? Será? Estou convido agora os rapazes para fazer uma fila hitiana Para que a parte tenha continuado a fazer um bom declaro Apesar de vocês com mais calma Ela se encerra, que dá uma ilumina a noite E se vê o dia, ela vem vindo Ela vem vindo, ela vem vindo Ela vem vindo, ela vem vindo, ela vem vindo E aí, garotas, cadê os aplausos dos rapazes? Quem será o guister multirracial e quem será o guister? Pelo Atenção, 2021, em São Salvador. Qual a nota que você, vinta o número aí. Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL Ela gosta de fazer o canal, mas ela ainda sorrindo também. Sorrindo! Olha a TV, 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 olha a TV. Maria, 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 Maria E師�Bye Número 35, relata a música do Sandoa. Que bom, cara! Que bom, cara! É o mundo negro que viveu nossa praça Que flores que eu quero saber É o mundo negro que viveu nossa praça Só um frio, todos com o bem Pega o seu cabelo, tudo com o pé Olha só, olha só, tudo com o bem Pega o seu cabelo, tudo com o pé Pra se você soubesse o valor que perguntei Tudo mais um gosto de bicho Ficava pretinho, pretinho também Eu não ensino a minha mão, mas a gente não foi Minha filosofia Vem cá, vamos lá, vem cá, vamos lá Que flores que eu quero saber A música tava foda, agora nós vamos chamar A gente tá louca, filha de Ana Que flores que eu quero saber É o mundo negro que viveu nossa praça Só um frio, eu soube, eu soube Pra nós, que eu vou fazer um frio, tá? Só um frio, todos com o bem Tá louco, tá me louco, tudo com o pé Tá louco, tudo com o branco Se você soubesse o valor que preto tem Tu tomava partilho, ficava pretinho, pretinho também Cacau, Cacau Cacau, tá abría Caminha, bota! Caminha, sua bota! Ganotas, dá uma viradinha agora pro Dorados ver também! Cacau, Cacau! Cacando aplausos, gente! Cadê a alegria nessa galera? Muito obrigado, Ganotas! Ei, eu te adorei! Adesão, Rafael Fagundes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Viu que o sol quer ficar aí, quer dizer lá, vai enxando, fica voltado. Fazer a gente os aplausos para o Rafael. Pérola Negra de São Doutor de Jesus, Maurício Cruz. Dá uma estilada para a galera aí. César. Ele é o Pérola Negra de São Doutor de Jesus 2021. Aí, São Doutor. Seu patrocinador. Baiano Móli, São Doutor de Jesus. O Maroni? Baiano Móli, São Doutor de Jesus. São Doutor de Jesus também, viu? Dá mais uma volta aí. A gente desculpa, fogo, medo, sem. Tu tomava banho de vinte, mano. O que ficava sempre também. Quando eu tiro a minha mão, eu gravei. Fiz um pouco na filosofia. A gente desculpa, fogo, medo, sem. A gente desculpa, fogo, medo, sem. É bem claro. Obrigado, meu amigo. Se quiser, pode ficar sem. A gente desculpa. A gente desculpa. A gente desculpa. Ela está com pressa de sentar logo com os caras. São Doutor de Jesus. Com vocês agora, a viz multirracial de Nazaré das Salinhas, Nicole, patrocinada pela Tráfico. Não é pelo Tráfico não, meu gente. É pela Tráfico. É o Moda. É o Trapo. Trapo Modas. Trapo Modas. Obrigado, Lina. Graças a palco, Zéla. O Viz com vocês agora. O Viz com Maria, Pérola Alegra, Chorvão e Bidoneira. Sou um criouro, tanto, sou uma beira. Temos um cabelo duro, sou uma beira. Sou um criouro, tanto, sou uma beira. Temos um cabelo, moço. Sou uma beira. Sou uma beira. Sou uma beira. Sou uma beira. Sou um criouro, sou um criouro, sou um criouro. Muito obrigado, meu amigo. Se quiser participar e acompanhar, você está aí, quem sabe. Eu quero convidar agora, Agatha, Agatha, Miss Pérola Negra, de Nazaré das Farinhas. Atenção, comissão julgadora. Comissão julgadora. Comissão julgadora. E eu acredito que, de acordo com os pontos que vocês anotaram, eu acho que vocês são capazes de definir quem são os primeiros colocados para adiantar a votação. Porque se a gente for parar para somar, vai ficar muito tarde. Vocês acham o quê? Vocês querem no gogol ou vocês querem na somatória? Vocês já vão definir. Categoria por categoria. Vou chamar aqui todos os concorrentes do Pérola Negra. Vou chamar aqui todos os concorrentes do multiracial. Qualquer tira, sem vencedor. Pode ser? Todos os concorrentes do Pérola Negra, em cada categoria. Pronto. Então, eles vão fazer o anão, viu? Vão ser eleitos hoje, gente, a Miss Pérola Negra e Multiracial e o Mister Pérola Negra e Multiracial 2021, é de São Salvador. Todos participarão, com todo o pago, em 2022, da edição estadual do concurso, que será em São Doutor de Jesus, onde tudo nasceu, né? Cadê a galera no teatro? Conseguiu o microfone aqui para o pessoal do jurado? Apenas mais um. Apenas mais um microfone aí, amigão, por favor. Comissão julgadora. Agora, esses três garotos, já tem, já são premiados, cada um já foi Mister Multiracial, de Salvador, do interior. Eles estão aqui agora para saber qual deles, na opinião de cada um de vocês, é o The Best of The Best, é o melhor da tarde. Ok? O melhor, que essa é uma faixa nova que começou ano passado e eles vão definir essa faixa agora. Um deles apenas, e os outros dois, vão votar, sem nada. Mas eles já são vencedores, mas hoje, só vai escolher o melhor e vai ser a opinião de vocês. Tira uma dúvida, Dom. Quem ganhar essa faixa não vai poder concorrer mais? É uma espécie de autocorro mesmo, né? É o peso escolher isso, gente. Porque vai ser considerado, quem receber essa faixa nova, vai ser considerado ao concurso. Ao concurso é uma pessoa que não pode concorrer mais, porque já é o top dos tops. Né? Opa! Tá chegando aí, meu brother. Tá chegando, tá chegando o microfone aí. Já definiram? Ah, vamos votar pronto. Vamos começar por ordem aqui, a nossa querida Janaína. Você quer dar mais uma canja? Não, não quero dar canja nenhuma. Não vira sopa. O número 8. Simão do Tavares. O número 27. Você, meu amigo. Número 8. O senhor... Né? O número 8. Quem é o presidente do júri aí? Número 8. Mr. Debesh, off Debesh 2021. Lucas Aquino. Cadê as palmas? Número 8. Número 8. Obrigado, senhor. Obrigado, Luciano. Vocês podem voltar lá pra trás. A faixa. Essa faixa vai ser entregue posteriormente, Lucas. E a premiação também. Porque a premiação inclui muitas coisas. A chega junto com o cheque, pro Sedex, na sua casa, no maior conforto. É isso aí. Lucas, fica lá pra cima, não pode. Por favor. Por favor. Todos os garotos concorrentes à Pérolas Negras. Por favor. Todos a Pérolas Negras. Todos a Pérolas Negras. Todos os garotos Pérolas Negras. E Revelação também. Por favor. A Pérolas Negras, Revelação. Fazer a Fringiana. Agora vocês vão escolher apenas um deles como Mr. Original. Muito bem. Vamos começar por... 23. Janaina Cavalcante. 23. 23. 23. Opa. A nossa aqui... É Liana Oliveira. 23. 15. Número 15. É o voto da nossa Liana Oliveira. Nosso Uau Produções. Número 15. Número 15 também. Vamos lá. O nosso querido... Jeováio Miquel. Valmique Brás. 15 também. Simão é o 15 também, Valmique Brás. Simão é o 15 também, Valmique Brás. Simão é o Tavares. Desculpa, viu? É, Simão é o Tavares. Já tem o número do ano. Meu voto é para o número 36. E aí, o nosso presidente da mesa é você, Valmique. Vamos lá. Que no número 15 foi campeão? No número 15 ganhou o Mister Original. Mister Original 2021, número 15. Quem vai entregar a faixa é o... Giovanni. Muito obrigado, gente. Ainda não acabou. Ainda tem mais coisa para vocês concorrerem. Mostra o certificado aí, tudo bonitinho. Cadê a foto? Todos os homens que estão concorrendo, por favor, Felindiana aqui. Que o Adão agora... Adão não, o nosso corpo de jurados irá escolher o mais... Simpático. O mais simpático. Quem conseguir ser mais simpático que a Adão Andrade vai ganhar a faixa agora. Vamos começar daqui agora, né? Vamos lá, Helena Oliveira. Não, agora começa de lá. Por que começou daqui? Vamos. Vai começar da Jonaína. Puxa, o público veio com simpatia. Bora, gente. Cadê a simpatia? Cadê o sorriso simpático? Jonaína, 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 Jonaína. Janaina agora 27 E aí 27 4 4 27 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 4 27 Que batou? Confere? Então pronto E aí Vamos colocar o público público O jurados O Adão O Adão prefere que os jurados escolham Mas eu quero saber a opinião de vocês Quero que vocês achem Número 27 Número 27 Quem acha Vamos gente Quem acha que é o número 27 mais simpático? Vocês foram no show de simpatia agora Aplausos 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 Como esse xalô apresentador lindo O meu voto é o número 27 O meu voto é o número 27 Aplausos 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 Quem será revelado hoje Quem será revelado hoje Quem será revelado hoje por Simauro Tavares Por Eliana Oliveira Por Valmique Brás Por Janaína Cavalcante Aplausos 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 33 33 33 33 39 39 39 39 39 39 39 39 ou a nossa querida Janaína Cavalante. Número 33, cadê as palmas, gente, do campeão? A nossa querida Rosiane entregando aí o certificado pra ele, né? Mister Revelação Salvadoros, número 21. Atenção a todas as garotas no palco. Atenção a todas as garotas no palco. E aí, gente, nós vamos escolher agora a revelação de 2021. Qual delas vocês acham? Sim, 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 sim. Número 24, viu, jurados? Somente a número 24, a número 26. Só elas duas, 24 e 26. Por favor, só fica aqui, 24 e 26. Dá um passo pra trás. 24 e 26. As outras meninas podem esperar lá atrás, por favor, do camarim, obrigado. Elas duas são duas revelações, tem uma coisa que vocês vão escolher a melhor das duas. Então... 20, 20 e 24. 24, Javarina Cavalcante. Simão Tavares, querido. Meu voto vai para o número 26. 26, Javarina Cavalcante. Vamos lá, Brás. Ah, o meu vai para o número 24. Número 24. Vamos lá, nosso querido Uau, coleções. As duas estão passarela bacana, mas quem mateu sorriso na passarela desde o início é o número 26. Helena Oliveira. 24. 24. E aí, Brás? 24 ganhou 3 votos, 26, 2 votos. A nossa campeã, parabéns, 24. Vamos entregar o prêmio à nossa querida. Miss Revelação Salvador 2021. Parabéns, número 24. Adeus, aplausos para a garota. A nossa Angelina Jolie, baiana. E aí, Adão, vamos prosseguir. Atenção a todas as minas no palco, por favor. Agora vamos escolher a Miss Simpatia. Vai começar por onde? Vai começar pela Eliana Oliveira? 25, 25, o voto da Eliana Oliveira, 25. Não passa a frente, 25. Pelo amor de Deus, você não caiu. Número 15, o voto da Eliana Oliveira, número 26. Simpatia, número 26. Simpatia, número 26. Junaína, número 25. E aí, Brás? Empatou? 25, 22, empatadas. As outras meninas, 25, 26 empatadas. As outras meninas, muito obrigado. Aguardem, por favor, na coxia. Vamos ver agora. Fique mais aqui ao centro. 26, 26, 26, 26. Ele votou da 15, é que o Alva vai desempatar. Aplausos. É, 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 é. É, 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 é. Número 26, 26, 26, 26, 26, o nosso querido Rafael Fagunes vai entregar o prêmio para a Miss Simpatia Salvador 2021. Parabéns! Cadê os aplausos? Todas as garotas agora para escolher a original, a Miss Original. O microfone está com, está com o presidente, braço. Vai começar com você? Adão, só uma dúvida. As meninas estão falando ao original, depois elas retornam para o Pérolas Negras. Você vai votar na original, aquela que você, porventura, não queira, que você, que você não vai votar para o Pérolas Negras. Porque nenhuma candidata pode ganhar duas, entendeu? Duas faixas. Porque eu preciso de cada uma faixa aqui hoje. Ok, então se ganhar a original agora, ela não volta para concorrer no Pérolas Negras. Não, ela já é uma Miss Original, né? Ok, ok. Boa pergunta, viu, Braço? Eu também estava com essa dúvida. É bom esclarecer, né? 27, você vota? Não, eu voto no... 25. 25, voto no Brás para Miss Original. Número 25 também. Uau Produções, número 25. Número 15. Eliana, número 15. Cimaldo Tavares. Número 25. Número 25. Número 25. Janaína, 25. A nossa querida Nicole vai entregar agora a plaquinha. Mostrou toda a elasticidade agora a subir no palco. E aí, quem ganhou o Braço? Empatou de novo? Não, 25. Não, é 25. Então, pro meio, por favor, garotas, obrigado. Aguardem a curtida. Cadê as palmas, gente? Na Miss Original, Salvador 2021. Atenção, todos os homens no palco. Todos os que concorreram de todas as categorias. Todos os que concorreram ao multiracial. Qual é agora? E aí, quem é pra votar agora é o Mr. Multiracial. Já foi. O Multiracial foi o 8. 39 é Perala Alegre? Vocês calam a boca que é trans, viu? Não, não, não. Vocês estão emocionados? Por que vocês estão emocionados? Vocês foram te informar? É. Agora vai contar. Fica assim. Não, não, não. Vamos continuar, vamos continuar. Só pra descontrair um pouco. Simbora tá emocionado também, né? Sim, sim, sim. Sim, agora o que finalmente? Olha isso, não dei minha velha. Não, 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 não. Não, não, não. Bom, lembra que amanhã é todos os anos. São três concorrentes ao Mr. Multiracial 2021, Salvador. Emissão Salvador. Parabéns a Salvador na grande final em 2022. São doutor de Jesus, votou não pago. São doutor de Jesus, votou não pago. E. Número 41, o Simala Tavares. Mas 91, 41. O Alva dos Sonhos, número 13. Eliana Oliveira, o Alva dos Sonhos foi número 13. Eliana Oliveira, número 23. 20? 20? 20. Ah, eu te parei dentro com 3 votos. Quem vai pegar o presidente do Brasil? Aonde está Adão? Correira! Eliana Oliveira, por favor, vem entregar a faixa ao nosso Mister Boote Racial. E hoje eu vou deixar um palma de rua. O Ingo Xavier, é isso? Ingo Xavier! Parabéns, Igor Xavier, na luz, no médio. WR Fotografias. O álbum de missões vai entregar o certificado de Mister Multiracial 2021 ao Igor Xavier. Abre as palmas, gente. Vamos incentivar as candidatas à PIS Multiracial. Só tem essas pelas agarras, não? Cadê a licorna? Vem cá, veste! Vem cá, veste! Vem cá, veste! Vem cá, veste! Vamos começar, gente. Vamos começar a nossa querida Peliana. 26 26 26 26 26 25 25 26 26 26 26 26 27 27 28 29 29 29 29 30 30 35 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32 33 Aplausos Mais uma vez Essa 3 gatissimas Carimaram o passaporte Para Finalistema Estadual em Santo Antônio de Jesus Em 2022 O bar artificial Mister Perola Negra Todos aqui por favor Isso é pérola negra. Trinta e seis. Trinta e seis. Beleza negra é a luz e o negro é esse mesmo. Tipo, amor, se faz um terrível aqui em casa. Viu, meninos? Por dentro, trinta e nove, você sabe que você é concordiante? Trinta e seis. Se volta mais. Trinta e seis. Aliana. Nosso braço. Trinta e seis. Logo noções. Trinta e dois. Aliana. Trinta e seis, Daniel. Mais quatro votos. Mister Pérola Negra. Dois mil e vinte e um. Ronald Santana Mello. Gente, deu uma curiosidade. Eu tô conversando com ele na Gucci. Esse é o primeiro concurso que você participa, não é isso? Já começou. Já começou. Com o pé direito. Meus parabéns. O nosso presente do joelho aí, que eu elegi. Ha, 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 ha. Brás. Entregando o... O certificado. Emícia Pérola Negra, Salvador 2021. Para o Ronald Santana Mello. Para o Ronald Santana Mello. Aê! E esse trio vai editar seu doutor Jesus na finalíssima, gente. Na finalíssima estadual. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. E agora, só as meninas. Vamos a... A Miss Pérola Negra, Salvador 2021. Cadê a vida indicadas? Uhuuu! 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 Marcos! 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 Tambine Souza de Conceição, número 15. E o Camiso Santos, número 17. Duas pérolas. Boa escolha dos jurados. E aí, vai começar por quem? O Brás quer começar? Já que é a última categoria, começa por você. Pelo Zivaldo. Eu começo. É o seguinte. Queria parabenizar o nível das meninas, dos meninos. Assim, vocês têm muito futuro. Independente de quem está sendo eleita nessa categoria, passaram outras categorias aqui. O nível principalmente do feminino estava muito alto. E o meu voto, pra mim, super alegre, é a número 15. Janaína. Faço as minhas, as palavras dele. Isso, do braço. Do braço. Porque, muito rico, todos vocês têm grandes chances. Aqui, tá todo mundo competindo, né? Então, é... É na discussão aqui, pra ganhar. Então, o meu voto é o número 15. Parabéns, Adão, pelo evento. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Uma galera linda. Tira aqui. Isso não é o último. É o primeiro de muitos. Né? Para alguns. Enfim. Boa sorte. Uma minhada de 12. Meu voto é o número 15. Vamos lá, o arca dos homens. Para você, quem é a Miss Pérola Regra? Como eu tenho cinco jurados para esse vídeo, né? É... Quem é o número 15? Número 15. É... É... Eliana. É... É... Número 15 também. E aí, Tata? Número 15, a campeã! Estarola Doura! Estarola Doura! Estarola Doura! Estarola Doura, seus filhos de chão Salvador! Está 15! Também, os filhos de chão Salvador! Estarola Doura! Estarola Doura! Estarola Doura! Estarola Doura! Estarola Doura! Quero chamar ao palco o Mr. Multiracial Zay Santana, cadê você homem? O Mr. Multiracial Zay Santana, cadê o Zay? O Mr. Perola Negra, por favor, chegue aqui ao palco para receber a coroa. Aplausos 106. Ai, 106. 106. Vamos ao Nandinho. Ser batizado por um dos grandes nomes da bola aqui na Bahia. O que é assim? Cadê os aplausos do Rai Santana? Imagina o palco agora Eu quero saber aí Vamos dizer que é o primeiro concurso que você participa É a primeira vez que você pensa na pasta melhor também É a primeira edição Mas já participou do curso Alguns outros cursos na PMB Não vale nada Calma Meu país perdeu um só Mas Está sendo uma experiência ótima Estou muito feliz A moda para mim Já veio comigo desde a infância Mas eu nunca tive Tanta expectativa como veio Tem alguns outros fatores mas Eu não sou Muito obrigado a todos que O segundo concurso Já que ele está ganhando o título De um dos concursos mais conhecidos da Bahia Então já está começando com o chave de ouro Né nosso querido Adão Estava recebendo a ligação internacional agora Eu gostaria de chamar aqui Eu gostaria de chamar aqui A gente esqueceu dele lá na sala do desfile Mas a gente vai chamar aqui Zay Zay que sempre foi em parceirão Foi um dos primeiros meninos a ganhar o concurso do lado interior Entendeu? É um exemplo para o pessoal do Ministro da Multirracial Lembrando a comissão de julgadores que o trabalho não terminou A gente acabou A gente acabou Esquecendo De eleger A menina e o menino do melhor corpo masculino A gente não lembra Melhor corpo masculino A gente ainda tem que estar a última coisa Viu? E tal Zay muito obrigado E a palavra vinha só E a gente vai Serra do Brasil A gente vai tirar o nosso concurso Boa noite gente Me chamo Zay Santana Como a Bé já me apresentou Estou muito feliz de estar Hoje aqui presente nesse concurso Vendo vários garotos O Lucas Os filhos aqui também O pessoal está todo participando aí Parabéns a todos que ganharam a faixa E aqueles também que não ganharam a faixa também E é isso né? Obrigadão É isso aí Escolhi agora o melhor corpo masculino O melhor corpo feminino Quem tiver trocado de roupa Dá tempo ainda de voltar Comissão de julgadora Melhor corpo Feminino Vocês aprovam É Bianca né? Vocês aprovam Bianca como é melhor O melhor corpo feminino da noite Parabéns Bianca Melhor corpo feminino Prova de cima Melhor corpo feminino de 2021 Prova de cima Melhor corpo feminino de 2021 É o Lombo Niki É o Danilo Número 32 Número 12 Silvão É o Danilo Silvão Silvão Eu vou deixar ela de no passado, vocês me esqueci, eu me esqueci. É o meu bebê? É o meu bebê? Pai, eu me esqueci, eu me esqueci, eu me esqueci. É o meu bebê? É o meu bebê? É o meu bebê? É, o bebê? Minha bebê, graças ao meu bebê, 2, 1, 1 e 3. Minha bebê é essa sociedade ainda entre nós e sonhos diferentes, ao mesmo tempo tão Pessoal, muito obrigado, muito obrigado a todos, até 2022, fiquem vivos, se vacinem, certo? Tome a terceira dose, continue com o isolamento, continue em casa e a gente vai vencer essa pandemia, muito obrigado mesmo, de verdade, obrigado a minha comissão jogadora querida, eu quero uma foto com todos os jurados aqui, o turno do Peroneira, por favor, agora é a hora das fotos oficiais, muito obrigado, muito obrigado gente, até ano que vem, obrigado demais, obrigado ao SESC, a equipe maravilhosa do SESC, aos técnicos, aos funcionários, sem vocês, o concurso aqui não aconteceria, muito obrigado. O povo, a beleza vem também dos guetos, vem das periferias, o preconceito não cabe no coração. É preta a cultura, Adão, é preta a beleza, Adão, a pérola é negra, Adão, 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 é preta a cultura, Adão, é preta a beleza, Adão.